BOLINHA DE MIM Quero ver você fazer bolinha de mim, bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar ruim, vai achar ruim, vai achar ruim Você quer me manobrar como se eu fosse um boneco, mas eu bem nesse boteco quem manda sou eu Você não esqueceu que minha parada é assim, você manda mas não faz bolinha de mim Quero ver você fazer bolinha de mim, bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar ruim, vai achar ruim, vai achar ruim Você quer brigar comigo por qualquer besteira Mas o bem nessa ladeira você pode escorregar Venha devagar que minha taura é assim Você roda mas não faz bolinha de mim E agora pra cantar com o trio Sabiá Peça a rapaziada nova, quarteto Siverina Sempre! Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Vai achar é ruim, vai achar é ruim Quero ver você fazer bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Vai achar é ruim, vai achar é ruim Você quer me manobrar como se fosse um boneco Mas aqui nesse boteco quem manda sou eu Você não esqueceu que minha pared é assim Você roda mas não faz bolinha de mim Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Vai achar é ruim, vai achar é ruim Você quer brigar comigo por qualquer besteira Mas não vem nessa ladeira, você pode escorregar Venha devagar que minha parada é assim Você roda, mas não faz bolinha de mim Muito obrigado, trio Sabiá Por essa grande oportunidade de cantar junto com vocês Obrigado, meus irmãos Estamos juntos, trio Sabiá e Quarteto Sivirina